Fala tecladistas e músicos de plantão, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns ritmos do teclado Yamaha PSRE 433, ok? Então assista até o final e vamos trocar uma ideia nos comentários, ok? Já te peço para você curtir esse vídeo, comenta abaixo, compartilha esse vídeo e ative todas as notificações Assim você ajuda o canal a crescer e mais pessoas vão tirando as suas dúvidas, agora vamos ao que interessa Ainda tá no Jazz Swing, né? Jazz um pouquinho badalado, né? Já tá no Jazz Swing, né? Amém. Amém. Galera, não esqueçam, comentem aqui embaixo se você já tocou, se você tem seus favoritos, tá? Peço ali por gentileza que vocês deixem seus joias, seu like, possam compartilhar para que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Vamos se inscrever no canal. E também tem isso. Se você for botar uma introdução, você pode botar normalmente. Então, galera, no estilo você, uma coisa que eu não comentei antes, você pode botar o acompanhamento, tá? Os outros instrumentos por trás. E aí, que entra essa parte aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se você for botar aqui. Estou querendo, peraí. Claro, pode ver. É que você tem que botar em uma dessas opções aqui, para direcionar o tom. Então, ele está vindo aqui da primeira, aí eu parto aqui para a segunda, a oitava, que chega no tempo e fala sustenido. Então, deixar aqui no tom, deixar no tom de dó. Vamos lá. E aí, que você tem que botar aqui no tom, deixar no tom, deixar no tom, deixar no tom. Beleza. 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 Então, está vendo? Está vendo? Está tendo som para o baixo. Acho que passou a tirar o baixo. Vamos ver se vai sair. Sai o baixo. choro de um, ou a quarto, né? Tem agora o, que seria o quarto doido, a parte do pédio. Viu? Está vendo? Escrevei o quarto doido, escrevei o velho. Eu tirei a frase. Ou seja, aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, e cada um tem o seu respectivo, só o que vai vir por trás. Eu poderia estar fazendo isso com todos os meus vídeos depois Mas isso aí eu posso deixar para um outro vídeo, tá? Ainda nessa série de estilos, tá? Que aí, de repente, o pessoal queria ver como é que fica com o acompanhamento e tal Mas, por enquanto, vamos focar aqui só no estilo, só com uma bateria, valeu? Vamos lá, vamos para o outro Se o pessoal quiser estudar, o pessoal pode estudar de boa esse daqui, sem nenhum problema, entendeu? Então, vamos lá para a continuidade Se inscreva no canal Brasileiro Bossa Já estamos em 108 109 Bota mais bola Galera, não esquece Comentem aí abaixo Vejam se vocês têm Algum estilo aqui Que vocês já tocado Se vocês já ouviram Vamos estar interagindo Para que as pessoas possam também Chegar nesse vídeo através de vocês Forma Tchau E aí Música Gente, esses estilos estão tudo dentro do latim, o latim vai até 123 Música 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 Embora esse teclado seja da Yamaha, eu quero saber o que você acha, se ele é ruim ou bom. Escreve aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ative todas as notificações. Peço para que vocês possam assistir a playlist. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, é sério, vocês são top. Então galera é isso, desde já agradeço por vocês terem assistido o vídeo, vou ficando por aqui, fui! Música 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 Música